Senhoras e senhores, está começando mais um Tremind Cash e hoje falaremos sobre áreas do direito empresarial, direito econômico e políticas públicas, marketing jurídico e muitos outros insights, incluindo algumas dicas aqui de como captar clientes na advocacia empresarial com o nosso convidado, que é fera no assunto, então o bate-papo promete. Vou fazer uma bio aqui, uma passagem rápida do nosso convidado, porque o cara tem um currículo extenso, meu amigo. Então, estamos aqui com o Lucas Teider, ele é doutorando em políticas públicas, mestre em direito econômico e desenvolvimento, associado ao Instituto de Prevenção a Navais de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, achei super legal isso aqui, membro da Comissão de Inovação da OAB Paraná e nas horas vagas, provavelmente como hobby, ele advoga no escritório, Rocha Teider Advocacia e Consultoria, que leva o seu sobrenome. Obrigado pela presença aí, Lucas, por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço o meu hobby, na verdade, participar de projetos muito legais como o seu. Quando eu tenho o convite, eu pensei, gente, isso daqui eu não posso recusar, desmarca clientes, desmarca reunião, desmarca aula, vamos nesse negócio, porque eu consigo muito podcast, eu assisto muito, então a gente pensa, pô, será que vai chegar o dia que eu vou ser entrevistado no podcast e gente chega. Esse dia chega e ele é muito legal, então eu estou muito feliz de estar aqui. Tem como cair, né, o cara, PHD em humildade, né, em dialética, né? Ainda não tem essa habilidade do LinkedIn, né, humildade, mas também se tivesse a virar, assim, uma panaceia que todo mundo ia ter isso como qualidade, mas seria legal, né, seria legal. Você ia vir lá e falar, não, esse cara aqui, quais são as qualidades? Ele é cheiroso, esse cara é bem, bem, bem. Isso é legal, ia ser legal. Muito, muito. O cara é fraco, vamos lá. A gente vai começar direto fazendo perguntas aqui, tá? A primeira pergunta, Lucas, que é bem interessante, porque muita gente pesquisa dessa forma, tá? As pessoas procuram exatamente dessa forma. Áreas do direito para atuar. E a gente crê, né, pela experiência que a gente tem aqui com o nosso público, que sejam, desde advogados iniciantes, áreas de advogados que já iniciaram, né, até os advogados já mais experimentados aí, ou procurando oportunidades, ou procurando transições. E você tem especializações em áreas bem específicas, né, e talvez não muito comuns. A gente não vê tanto advogado que a gente entrevista aqui com especializações como a sua. Então conta pra gente qual foi a sua intenção por trás dessas escolhas, né? E aí, o que você tava vendo e como é que você pode, enfim, dar um pouco de inspiração pra essas pessoas que nos acompanham aí? Claro, essa história é longa, mas eu vou tentar ser o mais breve possível sem perder o conteúdo que é legal. Eu acredito, eu acho que ao longo da nossa conversa a gente vai ver que uma das filosofias que eu mais gosto de estudar é seguir o caminho do meio, do budismo. O tio, no meio da conversa, vai citar um monte de livro, um monte de conceitos filosóficos, mas aos pouquinhos outros vão explicar também. A língua de advogado a gente não consegue tirar o lado de professor, né? Mas, como eu sempre gostei do caminho do meio, eu nunca acreditei em extremos. Isso desde política até as práticas da minha vida cotidiana. Então, eu não acho que seria adequado nós pensarmos nas áreas do direito daquela forma tradicional que há 30, 50 anos atrás as pessoas praticavam. Então, eu vou me informar, eu vou pro direito civil, eu vou pro direito penal, eu vou pro direito ambiental. A índia do direito ambiental já tem um pouco mais expansão. Então, isso seria uma área muito tradicional, seria um extremo que eu acredito que as coisas já são mais dinâmicas, a gente não consegue mais falar, não, eu só devolvo no direito civil e trabalho com inventários de pessoas com mais de 65 anos. Não, isso não tem mais. Mas também eu vejo que muitas pessoas se formam, e eu tenho também a oportunidade de estar nas universidades, nas faculdades e conversando com alunos que ainda estão tentando se inserir e o mercado do direito já não é tão visível como é pra nós, eles ainda estão aprendendo o que é esse mercado, eles também buscam se especializar na página 215 do processo de inventário de uma pessoa de mais de 65 anos. Então, eles já querem trabalhar dentro de uma coisa muito específica, eles já vão mandando isso dentro da faculdade. A gente sabe que no começo da carreira, você não tem muita escolha e nem muita oportunidade. Se achar trabalho, a gente tem que agradecer já. Exatamente. E no começo tem que fazer o que tem. Mas também isso vai na filosofia do caminho do meio, porque fazer só o que tem ou sonhar só com o que pode ter. Você vai ter que achar uma coisa ali no meio. Então, em termos de área de atuação, pra voltar um pouco no começo da nossa conversa, eu acredito que, de fato, a pessoa vai ter que se filiar na esponadela, seja inicial ou de transição, em alguma coisa que já existe. Então, dificilmente você vai conseguir abrir mercado sozinho numa área que você inventou ou só que você viu. Tem que ter também um pouco de humildade de saber, tudo bem, eu tenho uma ideia boa, eu tenho um projeto legal, mas eu tenho muito pra aprender. Tipo, não dá pra sair reinventando a roda. Primeiro faz o feijão com arroz, pra depois escolher alguma coisa. Eu acredito nisso. E tenta aprender com quem já está estabelecido em alguma área. Porque se você for pegar uma pessoa que trabalha no mar tradicional hoje, talvez quando ela começou a trabalhar, não era tão tradicional assim. Ela foi iniciando esses caminhos. Por exemplo, eu trabalhei com o doutor Marlos Aires, que é uma das maiores referências em direito criminal, que tem um escritório aqui perto, inclusive na frente da Abreu, em Curitiba. E ele, hoje em dia, trabalha com direito penal econômico, que é uma área super consolidada. É uma área que já nas faculdades as pessoas querem ingressar nisso como uma área estabelecida. Até, certamente, tradicional. Mas, na época que ele trabalhava, isso não existia. Isso começou hoje nos anos 90, 2000, e ele antes já estava mais ou menos saindo nisso. Então, eu acredito que eu sempre comentava, principalmente quando trabalhava mais com direito penal econômico, que o segredo talvez seja trabalhar com uma área do direito tradicional com algum plus. Então, eu vou para o direito civil, eu vou para o direito penal, até porque ali você já consegue, nessa dicotomia, ver onde você se encaixa. Se você é melhor trabalhar com penal, com civil, com trabalho, para quem tem mais estômago, eu sempre pergunto, quem tem estômago trabalha com direito criminal, quem tem estômago trabalha com outra coisa. Porque é uma área muito difícil de trabalhar. Então, na faculdade, como você vai ter matérias traçóis, você já vê onde você se feria. Então, eu vou para o penal, eu vou para o civil, eu vou para uma coisa assim. Mas, só fazendo isso, eu acredito que já tem muita concorrência, aquelas histórias que eu não me timido, eu acredito que tem as pessoas que estão ouvindo o sentimento, o cuido que tem mais, não sei quantos advogados no Brasil. O público que está buscando esse conteúdo e está consumindo já é diferenciado. Então, ele já está distante da massa. Mas, você ainda está na massa. Você ainda é mais um número. Então, você pega uma área mais tradicional, mas tenta dar um plus nisso. E não necessariamente um plus de serviço. Mas, na própria área, na própria dogmática que você vai trabalhar. Então, eu vou trabalhar com direito ambiental, mas com empresa determinado porte. Eu vou trabalhar com direito empresarial, como a gente pode conversar mais para frente, mas com foco preventivo. Ou eu vou trabalhar com direito criminal e um foco preventivo. porque eu vejo que os escritórios de advocacia são muito tradicionais. Então, isso já é um problema. Não tem uma visão empresarial, não tem uma visão de marketing jurídico, não tem uma visão além daquilo que era de quase 50 anos atrás. Mas, no direito criminal, as coisas são mais tradicionais ainda. Tem que ter um certo tradicionalismo, porque você tem que ter uma certa formalidade para trabalhar com isso. Ser tão descolado no direito criminal, às vezes, não pega bem. Então, eu entendo que as pessoas já começam a se formar de maneira mais engessada, mas, ao mesmo tempo, você tem que buscar uma renovação dessas áreas, porque você trabalhar só com o dativo na porta do fórum, você trabalhar só com aqueles pequenos crimes que vão vindo na tua mesa, ou até mesmo ter uma atuação tradicional em áreas que são mais rentáveis, você não vai ter destaque, não vai ter muito espaço. Então, eu acredito que encaixar isso de uma área tradicional, mas, tentando dar um toque de alguma coisa diferente é um bom caminho, porque... Faz sentido. Eu sempre tive essa postura e você comentou algo que é bem a minha filosofia, de fazer o arroz com feijão. Eu sou muito contrário e por isso que eu brinco que eu sou o tio, né? Porque eu falo com uma pessoa de 80 anos, eu me visco com uma pessoa de 80 anos. Hoje, eu tentei até dar uma roupagem um pouco mais jovem, minha esposa me ajudou, porque eu ia vir em um lugar que estava conversando com pessoas jovens. Mas, eu tenho uma fala mais tradicional, eu tenho uma criação um pouco mais tradicional, e eu sou um pouco mais formal, mas essa é a minha característica. Mas, eu não acho que as coisas suportam essa formalidade mais tanto, porque a gente tem que ter uma decisão de anonicidade, mas uma coisa que eu sou muito contra é o que eu chamo da vida, ou então, um segmento disso, a advocacia instagramável. Então, a pessoa quer viver uma vida instagramável. Antes da conversa, eu estava falando, hoje é seu aniversário, que você teve que falar para a sua filha que você vinha trabalhar. Então, é claro, durante o dia, você consegue fazer uma história de várias coisas legais, só que isso não é necessariamente o teu dia a dia. O teu dia a dia é batidão, é analisar contrato, conversar com pessoas, é pegar trânsito. Não é tão legal assim, né? Não é tão legal. E o legal da vida é que ela não é tão legal. É que ela é mundana. É que, sabe, eu quando defendi o meu mestrado, eu sinceramente achava que depois daquilo ia ter, assim, uma música, ia ter, eu ia sair, sabe, de uma cortina vermelha porque, porra, eu estava defendendo o mestrado. E não, o orientador falou, foi online, o cara da planilha, olha, beleza, parabéns, boa sorte para você, mas eu tenho aqui os processos e eu tinha que resolver um monte de outras coisas. Então, a vida não vai ter necessariamente esses momentos que a pessoa busca numa plenitude de tempo, que todo momento vai ser aquilo, mas, novamente, caminho do meio, eu não acredito que assim, poxa, então eu vou ficar o dia em dia só carimbando coisa, fazendo isso. É bem legal o que você está falando porque acho que dois ensinamentos massas, assim, um é que você tem que ficar bem com o longo prazo e com as coisas que vão acontecendo mundanas, assim, né, que não espere que a vida seja o Stories do Carlinhos Maia, assim, né, que não vai ter uma festa todo dia para você ir, não vai ter um carnaval todo final de semana. Porque a vida do Carlinhos Maia também não é só a história. Pois é, mas é o que está lá, né, é o que volta. E isso é um ensinamento que eu acho bem legal, principalmente para quem é mais jovem, assim, que as coisas não acontecem assim e você tem que estar bem com esse ritmo das coisas. Sim. Mas o outro que você falou que acho que é bem legal, esteja inovando, mas não esteja abolindo o que já funciona. Exatamente. Veja o que funciona, trabalhe em cima do que funciona, mas dê o seu toque, dê a sua inovação, né. Sim. Talvez só para um lado ou só para o outro se vai ser mais um ou vai ser um lunático. Sim. Mas se você estiver tendo a sua melhor versão dentro de algo que já funciona, inovando, talvez esteja o caminho do meio, né, que você falou. Eu concordo muito, porque, e por favor, se insiram, porque eu vou falando e é uma ladeira abaixo, porque eu não paro de falar, porque eu vou pervocando os temas na cabeça e a gente acha, todo mundo que está falando, acho que está falando legal, então a gente continua. mas essa questão da dificuldade que está sendo instagramável, eu me preocupo muito porque é mais jovem, porque ainda está na universidade, porque a pessoa vê só a sala de reunião, a pessoa vê só o contrato sendo fechado, a pessoa vê só a audiência no fórum, a situação da STJ, e não se prepara a... Tem algumas pessoas que ignoram essa realidade e daí é um problema delas. Aí elas fizeram essa escolha, mas tem pessoas que não conhecem essa outra realidade e quando é apresentado no dia a dia, a pessoa se frustra e se choca, porque não foi mostrado para ela que existia aquilo. Então, o dia a dia, ele é muito mais enfadonho, o dia a dia é muito mais cansativo, eu sempre falo no escritório, o dia a dia não tem glamour. Peraí o dia a dia do Meryl, pega o dia a dia do Carlinhos Maia. O dia a dia dele, ele tem que acordar, ele tem que lidar com o funcionário, ele tem que fazer as coisas dele. Pagar boleto. Tem que pagar boleto. Pagar boleto. É cringe. Na noite anterior, normalmente. É cringe, é cringe, mas é a nossa vida, só não é quem tem o boleto pago. Então, isso de tentar exirpar uma vida idealizada e tentar ver nas coisas mundanas a sua beleza, eu acho que é algo muito importante para a gente conversar, porque eu vejo que as pessoas não estão fazendo isso e você tocou num ponto que eu acho mais essencial, que é você aproveitar o melhor dos dois mundos. É claro, você tem que tentar inovar, você tem que tentar fazer algo diferente e esse algo diferente não precisa necessariamente ser um produto, mas a abordagem com que você faz dele, é você ter um atendimento diferenciado, é você ter alguma característica que as pessoas busquem e que te destaque da multidão, mas também eu vejo muitas pessoas que rejeitam modelos anteriores, mas assim, aquele modelo anterior estava funcionando, as pessoas dificilmente partem de uma coisa para outra completamente diferente, elas querem aos públicos adaptando alguma coisa nova. Talvez daqui a um tempo nós tenhamos carros autônomos e a gente pegue um Uber que não tem motorista, mas dificilmente a pessoa vai ser do carro dela para isso, ela vai passar por um Uber, e ela vai passar para uma coisa mais automatizada, ela vai no festival fazer a compra e tem ali um atendimento automático, então é você tentar fazer algo diferente, mas não deixar de ter humildade para aprender com quem já sabe, então a gente fala, não, mas o cara, o que ele vai poder me ensinar? Poxa, o cara tem 20, 30 anos de advocacia, eu tenho 2, 3 anos, já consigo dar uma dica, imagina o cara que tem aí, tem mais tempo que isso. Deixa eu aproveitar até de fazer uma pergunta conectada nisso, a gente gravou um podcast aqui com o Cael da Vanzinha Penteados, que deve conhecer também, e uma das perguntas que a gente fez para ele que foi muito legal é porque ele falou assim, cara, a gente tem lá 100 advogados, 100 advogados no escritório, e temos ali uma divisão da área consultiva e área contenciosa, e a grande maioria não quer trabalhar no contencioso, os advogados, principalmente mais jovens, eles querem fazer aquilo que é mais gostoso, aquilo que é mais romântico no direito, que é basicamente isso que você está falando, e aí você traz uma visão bacana, que é assim, poxa, você tem que fazer o feijão com arroz, que talvez seja o contencioso, talvez parte esteja ali no consultivo, e outra partezinha, vamos colocar assim, como se fosse um pareto, 20% do teu tempo, você dedica para qualquer outra coisa que você acredita que vai ser algo relevante, que pode em algum momento se transformar no 80% da sua advocacia. Sim. Eu queria te perguntar o seguinte, seria quase a pergunta do milhão aqui, né? No base no que você vê, meio futurismo isso, mas eu estou vendo que você vai bem nessa pegada, então acho que vale a pena te perguntar. Você como doutorando e especialista em direito econômico, o que você vê de cenário, de novas áreas, de especialização, que este 20% o cara pode começar a desenhar? Porque muito está se falando, eu não acredito tanto nisso, mas 80% das profissões, inclusive jurídicas, daqui a 20 anos ainda não foram criadas. Então o que o cara consegue nesse momento, estar lá no contencioso, fazendo que seja, dependente da área do direito, mas começar a olhar? E aí eu vou abrir só um parênteses, o Caio coincidentemente citou que ele fez um conteúdo, se especializou em carro autônomo, e em razão disso ele foi convidado para uma apresentação, para uma palestra, não lembro. Então conectou com o que você falou coincidentemente, só que assim, por enquanto isso não deu dinheiro, talvez os carros autônomos sejam 20% dele, ele está preparando para daqui a 5, 10 anos. Acho que ele fez um parecer para um cliente, depois escreveu um artigo, daí ele foi convidado para dar uma palestra. Era o único que manjava. Não tinha outra pessoa referência naquele tema. Isso é muito bom. Está nessa linha de raciocínio que eu queria te perguntar, o que os caras que estão ouvindo, os advogados que estão ouvindo, podem dedicar os 20%? Como é que você está enxergando esse futuro aí? Eu vejo que ele tem três pontos importantes de comentar, vamos ver se eu vou conseguir lembrar dos três até o final, porque às vezes eu falo três, chega um segundo e falo, olha, três vezes eu lembro mais, você apostar, claro, talvez no começo seja 20% do teu tempo. Você gosta de uma coisa, você quer trabalhar naquilo, mas não necessariamente o mercado vai estar pronto para aquilo, as pessoas vão conhecer aquele produto. Então, é muito comum aquilo que você gosta de fazer ser a menor parte do tempo dedicado. Até mesmo porque nós vamos falando com adultos aqui e quando as crianças saem da universidade, elas não sabem que você vai ter que lavar roupa, lavar a louça, levar o carro no mecânico. Então, você não tem todo aquele tempo que você imagina. Então, um tempo pequeno bastante dedicado a isso, mas é importante você bater na tecla que você acredita porque uma coisa que eu aprendi tanto na trajetória acadêmica quanto profissional é as pessoas que hoje estão sendo a referência de um tema eram as chatas que estavam batendo nesse tema incessantemente há um tempo atrás. Então, consideradas como chatas naquele momento, não que eu acredito que elas sejam, mas eu vejo, por exemplo, o doutor Marlos Artes, que é, para mim, uma das maiores referências em direito penal e econômico, junto com o professor Rodrigo Santos de Rios. Eles falavam sobre direito penal e econômico, o doutor Marlos falava sobre a colaboração premiada não é porque ninguém falava sobre isso, nem a lei. Então, quando vira o pêndulo, quando vem esse momento, quem que vai se buscar? A pessoa que está querendo se inserir nisso e acha legal, mas nunca se expôs? Ou o cara que está há 20 anos sendo, às vezes, taxado de lunático num assunto que ainda nem existia, mas ele já está se referenciando numa coisa? É claro, é algo que, pela perspectiva, pela visão dessas pessoas, elas viam o que poderia virar, mas elas fizeram uma aposta de uma coisa que ainda não existia, mas que o momento social estava avançando para aquilo ser captado. Então, esse é o primeiro ponto. Você, apesar de ter que fazer um arroz com feijão, eu acredito piamente de que você vai ser reconhecido pelo seu trabalho no sentido do arroz e feijão, ninguém vai necessariamente ver, olha, eu vi que você fez aqui um ano de trabalho, mas aquele dia, aquele 17 de março, foi quando você se segura? Não. Você se destaca naquilo que você faz diariamente e, às vezes, é o batidão. Às vezes, é o trabalho que as pessoas consideram padonho. Mas tem que se focar num ponto que você acredita que é diferencial. O segundo ponto que eu gostaria de comentar é que, pode ser um pouco dogmático, mas, geralmente, a gente tem a tendência na faculdade de pensar que o direito é que forma a sociedade e não o contrário. Então, a gente vê o que no direito eu gostaria que se destacasse e eu vou enfiar goela abaixo dos meus clientes na sociedade aquilo que eu acho legal de se vender como produto. E não é assim que funciona. essa pessoa que agora está trabalhando com carros autônomos, ele fez justamente o caminho inverso que é o mais acertado, um assunto muito inteligente é ver para onde a sociedade está indo. Logo, o direito vai acompanhar a sociedade e, quando houver esse ponto de convergência, qual vai ser o tema do momento? A sociedade está caminhando para carros autônomos. Por exemplo, o direito ainda não chegou lá, mas você está fazendo essa ponte e, quando a sociedade inevitavelmente chegar nessa situação, você vai ser o ponto de convergência. Então, é se distanciar de uma arrogância de que, não, eu vou dizer qual vai ser o produto que a sociedade vai querer. Não, a sociedade vai falar qual é o produto que ela quer, mas já tem umas maneiras de você antever isso, se preparar, ver o que está no teu panorama e você já ir se encaixando para vender aquele negócio. Mas isso aí envolve risco também, eu acho que também o advogado, principalmente o iniciante, ele tem que entender que ele é um empreendedor, e ele tem que ter essa facilidade de tomar risco. Tipo, o que você está falando é assim, eu tenho uma hipótese de acontecer isso aqui, né? Que pode não se concretizar, então você pode gastar teu tempo, pode colocar tua energia e pode dizer que não dê nada. Mas se você não estiver disposto a isso, aí você não vai nem ter chance de ser acertada. Eu tenho um perfil que é mais conservador, não necessariamente na política, muito menos nos costumes, mas na minha prática do dia a dia, nos meus estudos e principalmente nas minhas estruturas mais cotidianas. Então, eu não sou uma pessoa de arriscar muito. Poxa, então você não é empreendedor? Não, pelo contrário, é que eu estudo aquilo que eu vou arriscar e sempre faço um risco calculado, porque eu não gosto de, se eu tiver que cair, tudo bem, mas eu caio até um certo degrau, caio até um certo segmento, mas eu não aposto tudo. E por que eu acredito que as pessoas que elas estão se projetando numa hipótese, isso é muito bem colocado, elas estão se projetando numa aposta, elas necessariamente vão colher alguma recompensa, talvez não tão grande, como se daqui a 20 anos todo mundo estiver usando um carro autônomo, mas essa pessoa vai ter uma recompensa por quê? Porque a gente não está falando daquela vida instagramável, de que você vai ficar o dia inteiro estudando carro autônomo, o dia inteiro estudando compliance para a causa autônoma, direito criminal para a causa autônoma, como eu também já escrevi um artigo sobre a responsabilidade penal da inteligência artificial. Como que vai ficar isso? Eu não vou ficar focando só nisso, eu vou nesse meu tempo ficar fechando contrato, ficar trabalhando com o cliente do dia a dia, eu vou ficar conhecendo o mercado do meu dia a dia, no meu 20% para usar essa regra de pareto, eu vou estar trabalhando com essa inovação, com essa hipótese, mas meu 80% é o trabalho do dia a dia. Então, se eu conseguir colher o fruto do 100%, do 80% mais o 20%, poxa, aí eu ganhei na loteria, aí eu vou estar trabalhando realmente com o negócio que está na criação da onda. Mas no mínimo, eu vou estar fazendo um trabalho do dia a dia, eu vou aprender as habilidades que são mudando e vou recolher recompensas dos 80%. Muito bom. Então, eu acho que a gente tem que sim apostar em algumas coisas, mas também não deixar que as pessoas caiam na frustração de apostar absolutamente todas as energias em uma coisa e a partir disso, se esse negócio não virar, porque não depende de você, depende do mundo externo, é um ponto também contra essa cultura de vida instagramável de que o universo vai conspirar para aquilo que eu quero. o universo é uma força caótica, complexa que você é uma parte e você influencia, mas você não domina. Então, pode ser que aquilo que você gosta, que você estude, não vire. Eu estudo um tema que eu acredito que pode ter um potencial de prática no Brasil, que é prevenção ao financiamento do terrorismo, prevenção ao terrorismo, mas pode ser que nunca isso entre na agenda pública. Eu perdi todo esse meu caminho? Não, porque lá eu fiz um mestrado, eu aprendi a lidar com as pessoas, eu escrevi artigos sobre vários temas, eu especializei em temas macros, também especializar no tema micro é, às vezes, uma roubada, porque especializar no tema macro não foi isso, mas eu sou bom na parte de prevenção, vou ajustar o meu produto para trabalhar com a outra parte. Então, eu acredito que é sempre o caminho do meio, não é oito, não é oitenta, você vai especializando, não é tanto a ponto de você poder migrar e ter essa visão, mas também não é tão pouco a ponto de mercado avançar e você fica para trás. Muito bom. Mas dá para sentir isso. Porque tem uma linha bem tenue aí, ouvindo você falar, que parece que muitos advogados tentam, ah, puta, eu tenho que largar o que eu estou fazendo para fazer o outro, e aí eu não consigo fazer as duas coisas de maneira conjunta. Então, você trouxe isso de uma maneira muito bacana e elegante, faça as duas coisas, e é bem difícil porque tem que ser disciplinar. É como se o cara, pô, eu trabalho até em seis, então para quatro, cinco horas e daquela última horinha do dia, duas horinhas ou uma manhã na semana, você se dedica àquele sonho, àquela viagem na maionese que você tem, que você acha que um dia vai virar e tudo bem, se não acontecer, porque no caminho você vai descobrir outras possibilidades. Agora, eu vou fazer o papel do chato aqui de virar um pouco a roda aqui para um outro assunto que a gente vai falar sobre áreas do direito empresarial, porque tem muita gente procurando também sobre isso. E eu vi que a tua formação, então eu queria te perguntar um pouco da relação que existe da tua formação nas áreas do direito, que você já citou inclusive algumas aqui, lavagem do dinheiro, a experiência que você teve, enfim, se tornar mestrando em outras situações que não são comuns aos advogados. Doutorando, aliás. E agora, qual que é a relação disso com o seu escritório? Em que momento que você falou assim, vou abrir o escritório focado nisso? Como é que foi essa conexão que você gerou? Claro. É sempre importante primeiro estabelecer, caso tenha alguma gente da Polícia Federal ouvindo aqui, minha especialização é em prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento do turismo, não é em fazer lavagem e não em financiar o turismo. Eu sempre entendo, porque quando eu trabalho com lavagem de dinheiro, eu sou especialista nisso, isso só pode me gerar um problema. Mas eu esses dias fui cortar o cabelo para ficar bonito para o podcast, que era o meu principal compromisso da semana. O Guilherme tem tentado isso faz anos já, não acertou ainda. Eu também, a minha esposa disse que está legal, a minha mãe disse que eu estou muito bonito, são as duas mulheres que mais confiam na vida, então eu, deve estar falando a verdade. Não preciso da opinião de mais pessoas, mas o meu cabeleireiro me perguntou por que eu estava trabalhando em home office, expliquei que meus clientes são mais de São Paulo, ele explicou porque eu falei, nossa, ali é uma boa oportunidade didática porque eu tinha que explicar para ele que é uma pessoa muito bem aculturada, muito interessada por vários temas, mas que não tem uma formação específica para se eu falar em compliance, se eu falar em LGPD, ele já captar o que é, então eu vou precisar recapitular um pouco para trás. Então, eu, desde quando eu decidi fazer a faculdade de direito, eu sempre quis conciliar duas coisas, eu sempre tenho essa mania de ter um ponto A, um ponto B e eu querer fazer o ponto A1 ou B1, ficar ali no meio e não só ficar nos extremos. Eu gostava muito da parte teórica, eu sempre gostei da densidade do direito, até pensei em fazer filosofia e sociologia, mas caiu no segundo ponto de que eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, de trabalhar com a prática, de ver tudo aquilo que o estudo se consolidou na prática. Eu falo muito de filosofia, eu gosto muito de estudar, eu sempre digo que quem diz que a filosofia não é prática ou não leu, ou leu e não entendeu. Porque eu resolvo muito da minha vida com o ensinamento filosófico que eu quiser de fato a minha religião e como que eu sigo as coisas no dia a dia. Eu queria conciliar essas duas coisas e eu vi que o direito era o melhor instrumento para eu fazer aquilo que eu mais gosto, aquilo que eu mais me realizo, que é ajudar as pessoas, principalmente as pessoas que são mais necessitadas. Então, eu fui fazer a faculdade de Direito e logo no começo eu me identifiquei muito com o Direito Constitucional, que é uma área tradicional e eu puxei um pouco o que a gente estava conversando antes. Mas, é difícil você advogar no Direito Constitucional. Direito Constitucional é uma área muito etérea, dificilmente você vai conseguir entrar no cartão com o candidato especialista em Direito Constitucional. Você vai ter que me ligar para outras áreas e é uma área que, pelo menos a minha época, era muito fechada, eu não conseguia muito acesso para trabalhar com aquilo. Então, eu vi que a área que mais precisava de uma oxigênio de votos de direitação constitucional era o Direito Criminal. Realmente, onde você precisa das garantias de Direito Fundamentais e passei a trabalhar, fazer estágio e me interessar mais pelo Direito Criminal. Mas, eu não queria ter aquela rotina do advogado criminal tradicional de 20, 30 anos atrás. De ficar em mim fora, ficar em dar audiência, fazer júri, aquilo para mim era muito maçante dos clientes que eu consegui obter e era pouco rentável. Então, aquela área tradicional eu vi que já não ia mais resolver tanto para mim. Então, eu comecei a pesquisar dentro do Direito Criminal novas vertentes onde eu pudesse atuar. E aí que entra o papel do meu escritório, porque eu tinha bastante expertise em Direito Criminal, tinha bastante a prática, gostava da parte teórica, da parte dogmática do Direito Penal, mas a prática não era algo que estava me agradando tanto daquela maneira que eu trabalhava antes. Então, eu comecei a ver novas perspectivas de Direito Criminal. E uma que me interessou muito por sempre estudar política foi a parte de política criminal e a parte preventiva do Direito Criminal. E assim, alguém pode perguntar, tá bom, mas a parte preventiva do Direito Criminal você não cometeu crimes. Não tem jeito como você trabalha. Viver a vida. Viver a vida normal, sem correr nenhum tipo penal. Mas, eu sempre gostei também muito da área empresarial, porque a advocacia é muito dinâmica, às vezes dinâmica até demais. Que você, quando é uma pessoa como eu, que é mais regrada, que tem planner para tudo, que é certinho nos horários e que gosta de ter uma vida mais ajustadinha, é um pandemônio. Então, na área empresarial você tem melhores recursos, você tem maiores orçamentos, você tem maior organização, você consegue imprimir uma organização. Então, eu vi uma possibilidade de conectar o Direito Criminal com o Direito Empresarial. Não só trabalhando com o Direito Penal e Empresarial, que voltaria à prática com o mundo de Direito Penal. Sabe que até, vendo você falar, lembrei de um cliente que nós temos aqui, que é o Dilene Barreto. Ele é bem conhecido, inclusive. Conhece? Sim, conheço. Ele é de interior de São Paulo ou Minas. Me fugiu agora. E ele atua basicamente nisso que você está trazendo agora. Então, quando ele trouxe, o escritório dele entrou aqui para a gente fazer o marketing dele, ele focava muito nas operações. Eu achei muito legal porque eram operações. Operação Castelo Branco, Operação Castelo de Areia. O que eu mais gosto são os nomes das operações. Os nomes é muito gratuito. Eu queria ser o cara que trabalha nos nomes. Esse cara te recebeu o maior salário da Polícia Federal. Ele é muito criativo. Ele é muito bom. Achei muito legal. A gente começou a aprender sobre isso. E aí, ele me trouxe realmente uma visão sobre ele que a gente não tinha. Que é assim, pô, existe um criminal aqui que vai muito para a esfera consultiva, inclusive. Que a gente pega um empresário que tem um poder aquisitivo legal e que, por acaso, e aí, acho que vai conectar com o que você vai explicar da prevenção de lavar esse dinheiro. Às vezes, ele está cometendo esse crime e nem sabe. Por isso, a prevenção. Exato. Ou a empresa dele, dependendo do mercado que ele está inserido, está sendo utilizada para praticar esses crimes e a empresa nem sabe. Perfeito. Então, escritório, que à época eu era estagiário, para assumir uma parte de compliance. Mas era um compliance bastante específico. Trabalhava também com questões mais amplas que compliance. Hoje em dia, o compliance, você pode comparar com a LGTB, que todo mundo fala porque a gente sabe o que é. Muito menos pessoas efetivamente fazem aquilo e com qualidade menos ainda. Tem uma galera vendendo já o serviço, né? Tem uma galera enorme vendendo. E assim, vendendo a preço de banana porque está tentando fazer um mercado de massa. E pode ter o seu valor. Não digo que não, porque algumas coisas podem ser automatizadas, mas, o que me interessou nessa área também era que as demandas eram muito particularizadas. Era um trabalho muito de boutique. Então, com o compliance que foi com que eu comecei a trabalhar, eu tenho receitas de bolo. Você pode ter uma estrutura geral que mais ou menos você vai seguir para todos os clientes, mas eu vou ter que estar com você e conhecer a sua operação. E eu gosto muito de trabalhar com o chão de fábrica. Então, os holofotes eles acabam vindo porque você se expõe na universidade, no podcast, no escritório, mas eu sempre gostei de estar no chão de fábrica. Então, conhecer as operações desde a base porque é ali que é justamente a base para que a empresa consiga fazer as grandes operações. geralmente é ali que surgem os problemas, a origem. Ali que tem os problemas porque muitas pessoas não estão olhando ali. Você tem uma afilhação muito grande no alto escalão, mas ali embaixo as coisas, por serem também mais o batidão dia a dia, elas têm problemas por ter uma demanda muito grande, um volume muito grande de serviço. Eu comecei a trabalhar com essa parte então de compliance, mas nós vimos que tinha um específico segmento do mercado que buscava prevenção, que era regulado e isso é uma enorme dica para quem está buscando novas áreas, você tem mercados regulados que você tem uma necessidade de serviço, mas já tem uma demanda um pouco mais ajeitada, não é aquele negócio que você vai ter que descobrir muito o que vai fazer e nós começamos então a trabalhar. Você consegue dar um exemplo de mercado regulado? Prevenção, lavageira e financiamento do serviço. Tá, é isso. PNBFT que é onde o meu escritório principalmente atende. Então, a gente faz, eu gosto de me classificar como advogado criminal, que é onde eu tenho ali o meu principal trânsito do brimático e prático, mas também um consultor empresarial preventivo. Então, é claro, nós nos focamos até porque a operação hoje ainda não é tão grande uma parte específica, mas a parte empresarial preventiva eu acho que é a mais valorizada, é a que tem maiores recursos porque as empresas já não querem mais esperar dar problema que dê o contrato de julgado trabalhista, dê o contrato de julgado criminalista. Não, você pode no próprio fluxo da empresa, sem ser necessariamente uma consultoria que vai cobrar caro para fazer um trabalho, mas no fluxo do seu trabalho você consegue ajustar pequenas atitudes dentro de um escopo maior que vai fazer a empresa rodar melhor e evitar que ela tenha problema. Qual que é o nicho que mais você tem nesse serviço? PLDFT. Mas qual é o nicho de empresas específicas? Mercado financeiro, principalmente mercado e instituições econômicas e financeiras. Ou mercados que estão sendo regulados por algum órgão regulador forte, como CVM, Banco Central, SUSEP, ainda que não esteja tão inserido no mercado financeiro tradicional. Mas a gente trabalha mais com PLDFT que é a necessidade de um complice para se prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, que isso aqui pode ser um papo para o outro dia, que é algo que eu estudo, inclusive academicamente, que não se dá devida atenção, mas também é um problema brasileiro. Então, eu sempre considerei que o Brasil é um paraíso fiscal para usar a metáfora do lavar dinheiro para financiamento do terrorismo porque aquilo que você não se preocupa na sua empresa, obviamente você não vai dar atenção, não vai fazer e vai ser a maior margem, a maior abertura para que nós poder atacar. Então, isso que você está acertado. Ou seja, o amigo assessor de investimento, daquela assessoria famosa que está assistindo a gente, já sabe, você está sendo vigiado se você pisar na bola. Vamos te pegar. E não é uma coisa assim de que o Ministério Público Federal, por exemplo, a Receita Federal, ela está mapeando algumas empresas e se ela vê alguma irregularidade ela vai fazer uma auditoria. Não, o mercado de PLDFT, o ambiente financeiro ele é regulado por natureza. então você vai ter batidas comuns de rotina na sua empresa se você não tiver preparado com todo um sistema informatizado de pessoal de condutas atitudinal, não só o código de conduta que você vai colocar no site da sua empresa e falar agora estou em conformidade com todo mundo. Não, mas é nos menores procedimentos de atitude da sua empresa você está de acordo com a regulação que hoje em dia não é mais uma guia regulação que te dá umas tetas de bolo. Antigamente era assim que olha, você tem que ter isso e isso e esse procedimento. Hoje em dia ele vai falar não, você tem que estar regulado. Como? De acordo com o porte da sua empresa, de acordo com o teu mercado. interpretativo talvez, né? Está muito aberto, está muito... O que é bom por um lado, né? CVM flexibilizou bastante. A gente estava falando sobre isso esses dias. Está muito flexível, mas assim, olha, cabe interpretação bastante em alguns pontos ali, né? E ter uma responsabilidade muito grande de qual que é o ponto mais importante é você conhecer a tua empresa e os teus clientes necessariamente porque não vou estar mais cedo do que fazer. Vai ser feito de acordo com a tua necessidade. Se você não conhece a tua necessidade, você não conhece onde você tem que atrapalhar. Uma curiosidade, Lucas, com o open banking, essa questão de lavagem de dinheiro, isso vai ficar melhor ou pior? Porque eu digo, você vai ter muita informação cruzada, você vai ter muita coisa mais aberta, isso aumenta o risco por aqui? Melhor ou pior para quem? Para o criminoso, para o empresário ou para quem faz consultoria? Porque tem gente que ganha e tem gente que perde em diversas frentes. Eu acho que o mercado vai ficar mais sujeito a taxis porque ele está se abrindo e a taxis, não estou falando só taxis benéficos também, é uma área que a gente trabalha, a consultoria preventiva é a prevenção de todos os problemas da empresa. Então você vai fazer uma profilaxia empresarial de maneira ampla, ainda que delegando algumas partes para quem tem mais especialidade, mas a parte de governança corporativa tem vários braços, só um, se você tiver os outros mancos, você não vai conseguir andar. Mas como o mercado ele está se abrindo para muitas frentes, os riscos também vão se alargando. Então se você se abre para o Open Banking, por exemplo, você está abrindo para um mercado que se você não conhecer não só nas funcionalidades, não só naquelas características que geralmente é empreendedor e bebê, mas inclusive nos riscos você vai ter um flanco muito grande que você nem sabe onde ele pode vir um ataque. É, pois é. Então o mercado financeiro ele está se tornando muito mais conglobado, ele está se tornando muito mais capilarizado, ele está se abrindo para novas populações, para novos ambientes e consequentemente para novos riscos. Se você não tiver alguém que entenda esse mercado tanto da perspectiva que ele pode ter quanto da prática do que está acontecendo, você pode ser fulminado porque hoje em dia além da sanção legal, além da sanção administrativa, além da sanção tecnológica, a pior sanção que uma empresa desse mercado pode receber é reputacional. Perfeito. Assim, se você jogar o nome de alguma empresa no bate-papo como o Debreche, você necessariamente associa alguma coisa não tão boa, talvez. E a empresa se renovou depois daqueles eventos. A empresa hoje em dia tem um setor de compartilhamento até conhecer algumas pessoas que fazem, o que é fenomenal. Mas a empresa talvez para sempre fique marcada por algumas condições que ela fez. Então, no mercado financeiro onde você principalmente lida com confiança e confiança de um público que está conhecido no mercado. Então, ela vai precisar ter essa segurança se você não tiver esse cuidado inclusive com a tua marca e for utilizada, por exemplo, ela vai gerar o pior para financiamento do teu uso. Mas é um problema muito grande. No escritório, a gente tenta muito incutir essa mentalidade preventiva de uma advocacia moderna e principalmente os estudos desde a faculdade, a preparação mais da base de compliance mais especificamente para a LDFT e de outras áreas também podem existir. Essas são áreas que eu vejo que por prática existe muita demanda, uma demanda muito boa, clientes muito bons com trabalhos muito legais para se fazer. Você vai viajar, você vai conhecer pessoas diferentes, vai ser algo bem diferente do tradicional, mas a gente não consegue pessoas capacitadas não só que tenham a formação, que a formação de alguma maneira a gente consegue ajudar, mas que também não tenham essas características para trabalhar com uma advocacia criminal um pouco diferente. Então, aquele papo também de você se formar na advocacia tradicional, te impede de ter uma visão e de ter uma atuação no mercado que é mais renovado que é o que a gente busca hoje. Agora uma pergunta, a parte de prevenção à lavagem de dinheiro acho que fica mais fácil de entender a aplicação prática, mas a prevenção a terrorismo, cara, para mim ainda está... O que você faz exatamente? Conta um caso sem citar nome, se puder. Claro, claro. O que eu entendi está cruzado com a própria lavagem de dinheiro no sentido de que a empresa está de alguma forma utilizando aquela lavagem. eu acho que a grana que está sendo... Bom, você vai explicar, mas a grana que está sendo lavada por aquela empresa está financiando o terrorismo sem a empresa saber na maioria das vezes. Aí você montou a questão, na maioria das vezes as empresas não sabem. Então, a gente trabalha com, por exemplo, para a profissão lavar gênica, é o mais fácil de explicar para a gente conseguir fazer o gancho. A minha preocupação dos clientes não é necessariamente que o meu cliente e a minha instituição financeira na qual estou trabalhando vá lavar dinheiro. Claro, pode haver esse problema, a gente também vai criar uma estrutura de prevenção para isso, mas a maior preocupação é que ela esteja sendo utilizada para a prática desses crimes. Então, você vai criar uma série de mecanismos preventivos para que, dentro de três pilares, você consiga identificar isso no monitoramento, você consiga prevenir, mas se vier a acontecer, você consiga responder com adequação. Então, a lavagem é mais fácil de a gente visualizar. Agora, por exemplo, eu tenho diversos clientes, eu não monitoro, eu não pego red flags, eu não conheço necessariamente a operação, eu não monitoro para ver se aquilo é estranho com relação ao cliente, com relação ao mercado, com relação ao aporte, com relação à região. E eu tenho um cliente que movimenta uma determinada quantia em Foz do Iguaçu e ela tem uma movimentação irregular porque no mês é 500 mil, no outro é 100, ainda há pouco ela muda, depois muda muito de sócio. E eu tenho também um cliente que trabalha muito com operações entre a Arábia Saudita e o Iêmen, muito com operações em países que eu sei que existem determinados focos terroristas, determinados conflitos sociais que podem surgir. Então, o trabalho de prevenção vai ser sempre um trabalho de estudo, aquilo de conhecer a realidade que você trabalha e de mapeamento. Então, se eu vejo o quê? Eu li nas notícias, eu vejo pelo menos estudos que na Ucrânia tem um movimento separatista que está financiando ataques, eu vejo que o meu cliente tem uma operação de um cliente que movimenta um produto e que não tem nada, ele movimenta tapawares, pelo menos o que ele diz, numa zona de conflito e eu vejo que ele está mandando dinheiro para outro local, esse local também tem forças que apoiam. Então, você vai fazer todo um trabalho de estudo geopolítico para conseguir, isso também é uma parte acadêmica, para conseguir captar quais são os lugares onde tem maiores riscos, quais são os principais fatores de risco, então fatores geográficos, fatores de movimentação, fatores de sócios, fatores de se o negócio é mais ou menos escusa e a partir dali você vai conseguir identificar alguns riscos, inclusive de prevenção ao financiamento do risco ou até ao serviço do culto. Eu sempre digo, o tapawares não mandam uma pessoa errada, pode ser letal. O tapawares é um negócio muito complicado, é um negócio com um monte de risco, quem trabalha com isso tem que se cuidar muito, porque olha... Lá na casa do Gui, o cara tem tapawares, o cara se tropeça o tapawares, você sabe que você tem que olhar com muito cuidado e pode ser um terrorista, quem tem tapawares é um terrorista, a missão mais ou menos é essa. O que você fala, me parece, você faz uma analogia com as conexões que a gente tem no LinkedIn, você vai usar o LinkedIn que tem conexões, na verdade não está exatamente na tua empresa, mas você vai ter que estudar aquela conexão da empresa que você atende por algum motivo, para ver se ela tem alguma outra conexão que pode estar. Um fornecedor da empresa, às vezes, né? O cara trabalha super legal mesmo. Porque as coisas não vão estar na superfície, você não vai ter um cliente muito grande que ele vai ter uma tarjeta, estou movimentando dinheiro para o cliente. Você vai ter toda uma estrutura muito implicada que você vai tendo pequenas pistas, é um trabalho de investigação, é um trabalho de detetive, você vai tendo pequenas pistas que a partir do conhecimento, talvez alguém que não tenha esse estudo de financiamento do terrorismo, esse estudo de lavar de dinheiro, vai olhar aquela operação e fala, aparentemente normal, mas você começa a identificar algumas pistas que falam, olha, tem algo estranho. Esse algo estranho é um indicativo para você investigar mais, para você abrir aquela operação, para você ter monitoramento de vários feixes dentro daquilo e a partir daquilo você conseguir estabelecer os riscos específicos daquela empresa. Isso tudo é um trabalho para uma empresa, porque se eu vou numa empresa de tapoer, que o risco de terrorismo é gigantesco, que a gente sabe que tapoer é só fachada para terrorismo, óbvio que isso é brincadeira, você vai ter um segmento de risco. Agora, se eu vou numa empresa de mercado financeiro, mercado de seguros, uma empresa que faz operações de aço com determinados países, isso vão ser totalmente diferentes. Aquela espinha, aquela estrutura inicial, eu vou conseguir aproveitar, mas todos os inputs específicos vão ser muito de acordo com a realidade. Em que momento que a empresa te contrata? Quero dizer assim, normalmente a empresa tem uma... Chega em algum momento da vida dela que ela está entrando num negócio novo que ela precisa passar por isso? Ou tem alguma agência reguladora que está pedindo? Em que momento que você fecha o negócio? Em que momento da empresa, quer dizer? Tem vários momentos possíveis. Eu vou do mais remoto para o mais comum. O ideal seria que a empresa, isso existe, isso não é conversa de consultor, empresas que querem se adaptar a uma realidade preventiva. Então, empresas que querem obter um sale, empresas que querem obter uma confiança de mercado que ela vai conseguir se adaptando a estudos corporativos, cláusula ESG, governos corporativos como um todo, então são empresas que estão mapeando isso e já estão indo nesse novo movimento social. Quase como se fosse um ISO 9001, mas não são tão conhecidos. Exatamente, é como se fosse... Às vezes naquele meio ali é muito importante. Isso, empresas que estão vendo que o mercado está indo para um lado mais preventivo que ela vai conseguir uma capilaridade social inclusive maior com esse banner de, olha, estou trabalhando de maneira preventiva, mas a gente sabe que isso geralmente é excepcional porque as pessoas ainda têm uma dificuldade de investir em prevenção. Isso é desde o dia a dia. Me parece até que se o cara tiver, por exemplo, a gente tem um amigo que tem uma financeira, uma financeira? Não dá para chamar de financeira, né? Escritório de Assessoria de Investimentos. Escritório de Assessoria de Investimentos, mas é que ele saiu agora recente de uma empresa bem tradicional do mercado e foi para uma outra, tem uma custódia bastante alta, assim e tal, mas o que me parece é que se eventualmente um destes players estiverem sendo investigados, mas ao mesmo tempo quando uma CVM está fazendo uma fiscalização ele vai lá e identifica que o cara está levantando essa bandeira, que ele está se adequando, tudo isso favorece. Então o preventivo também faz com que ele seja visto com bons olhos, vamos assim colocar. Muito, muito. Então esse mercado empresarial mais específico, o preventivo, exatamente como você falou, é visto com muito bons olhos, mas a gente sabe que é difícil a pessoa investir em prevenção porque isso até no nosso dia a dia, por que eu vou fazer algo hoje que eu vou evitar o problema potencial do amanhã? Não, eu vou resolver o que eu tenho hoje, eu tenho um orçamento para resolver o que eu tenho hoje, e olhe lá. Então isso é mais excepcional. Geralmente então nós vamos escalonando, são pessoas que ou estão em um ambiente regulado muito grande que ele sabe que vai chegar a vez dele de cair numa malha fina do órgão regulador ou então clientes que para iniciar a sua operação eles necessariamente precisam de um checklist preventivo já pronto. Olha, pode ser que eu bata na sua empresa hoje, amanhã, daqui a um ano, daqui a dez anos ou nunca, mas para você começar você precisa ter esse checklist preventivo já instalado. aí é de uma certa forma espontâneo o período útil, porque você precisa, você tem uma força externa te demandando isso ou então na próxima camada clientes que estão, como falei, na minha agrada regulatória que ele sabe que em algum momento vai chegar então ele tem que se preparar para essa demanda ou clientes que tomaram a famosa canetada e a gente tem isso muito de receber uma carta de apontamento do Banco Central olha, eu olhei sua operação, olhei seus sistemas e você não tem esses problemas finalísticos não que você tem um cliente que está lavando dinheiro um cliente que está financiando teorias porque daí pode entrar o chapéu do advogado criminal para resolver um problema que já tem mas eu estou vendo que você não tem os sistemas preventivos adequados então se você quiser continuar com essa licença se você quiser continuar nesse mercado você vai ter que se adaptar veja que ele não chegou a ter um problema finalístico mas ele teve um problema de procedimento o final dele é o procedimento eu não vou esperar você ter um problema para falar que você não pode operar se você não tiver os procedimentos para prevenir o problema eu já não te deixo operar então isso é muito importante nesse mercado que a gente está falando porque não é só vou esperar ter um problema para eu me adaptar com conformidade não, se você não tiver a estrutura para se preparar para um problema evitar que ele ocorra o monitor realmente que ele pode acontecer você já nem está nesse mercado cara, imagineu imagineu o Lucas no dia a dia sabe aquele filme o contador assim que era contratado para descobrir um furo num caixa assim que o sócio está roubando imagina ele lá com as contas caralho já está saindo uma grana feroz aqui está indo para o Iêmen essa parada aqui isso acontece isso já aconteceu a gente identificar riscos muito altos mas não necessariamente é para o que nós somos contratados é contado para fazer uma pergunta geral de riscos inclusive potenciais não necessariamente concretizados mas no meio do caminho você pode achar um furo no casco e falar olha com isso daqui você não vai chegar nem a bater no iceberg que é o Banco Central você não vai afundar antes então o mercado já vai te engolir muito antes desse momento cara esse assunto é muito convidativo é muito bacana ver você falar sobre isso mas eu vou puxar para um terceiro tópico aqui que muita gente procura também inclusive no podcast aqui é bate-papo padrão a gente sempre faz essa pergunta sabe como captar clientes na advocacia empresarial e eu vou dar um contexto aqui porque para você que está nos ouvindo nos vendo o Lucas tem um pouquinho mais de dois anos no escritório é considerado pouco tempo na advocacia e já se destaca para caramba então conta um pouquinho de como você fez para se destacar se está relacionado a todo esse embasamento que você está trazendo aqui como é que você consegue chegar nesses clientes que é diga-se de passagem um dos pontos mais difíceis que os advogados compartilham com a gente como é que eu chego em uma empresa para vender um preventivo como você bem colocou agora de uma situação que ele não tem verba para investir como é que eu convenço esse cara claro eu acho que a gente nunca vai conseguir responder essa pergunta com uma resposta categórica olha dessa maneira compre o meu podcast que a gente vai conseguir te dar a explicação e quem faz isso está se não for no extraordinário ou se não é verdadeiro de sonho quem sabe que as coisas são tão simples mas são vários caminhos que eu vi que me levaram a esse ponto um deles é fazer o arroz com feijão então por exemplo esse mercado empresarial contrata-se uma pessoa de fora que já é um pouco de dentro e eu já explico isso mais mas você tem que ser pessoa de dentro primeiro então dificilmente vão sair e vão pegar uma pessoa que está normalmente muito externa mas se pegar o mundo já está mais ou menos nesse ambiente que a empresa está buscando então se você não for uma pessoa que cumpre certinho com suas responsabilidades que você faz o seu horário de maneira correta que entrega as coisas com qualidade que atende bem as pessoas que responde o whatsapp de uma maneira cordial que não manda áudio de mais de 5 minutos você 5 aqui ele corta é 1,5 estagiário escritório tadinho elas falam olha chegou o podcast doutor Lucas porque eu adoro eu tenho duas instruções e assim a ferramenta do x2 no whatsapp veio especificamente para elas que mandaram uma carta falando gente eu não entro mais meu chefe eu preciso de uma ferramenta para agilizar uma coisa mas eu acho que se você não fizer esse arroz com feijão claro eu também não quero que as pessoas saiam com um currículo e vão direto na empresa x que é muito bem reconhecida já querendo vender um produto se elas não tem experiência se elas já não trabalham no escritório se elas já não tem ali um estofo das atividades cotidianas atividades mundanas então é muito importante fazer esse arroz com feijão uma outra coisa que me ajudou muito que talvez não seja bem o que as pessoas hoje em dia estão buscando mas que da minha experiência é algo que facilitou é o estudo acadêmico eu sou muito disciplinado e focado no estudo acadêmico do aula atualmente fazendo um doutorado recentemente concluí o mestrado e parece algo que quase que antagônico com a parte de convivência porque a advocacia é corrida a advocacia é o agora a advocacia é fazer um curso rápido pra eu conseguir aprender uma coisa e trabalhar com isso amanhã mas isso também é um erro porque na minha visão eu posso estar errado não sou doutora verdadeira no sentido mas o direito é uma profissão de longo prazo é claro não também quero que as pessoas esperem 10 anos pra conseguir pagar as contas em casa não você tem que ir fazendo as coisas pra ir estudando agora e pra ir estando bem agora mas é uma corrida de longuíssimo prazo então você vê que as pessoas que estão nesse mercado novo fazendo consultorias novas são pessoas que estudam esse tema há 10, 20 anos ou trabalham com esse tema há muito tempo então você ter um estudo muito sólido do insumo com o qual você trabalha é muito importante porque é um trabalho que cada vez vai ficando mais especializado você não vai conseguir fazer um benchmark no Google de você procurar código de ética e ver mais ou menos quais são as melhores causas e entregar pro teu cliente você vai ter que conhecer a fundo o financiamento do terrorismo por exemplo e vai ter que especializar nisso e isso é um estudo formal ou ao menos mais denso vai conseguir te trazer eu me preocupo muito com quem está na faculdade e está estudando só as manchetes e não lendo o jornal inteiro então a pessoa ela conhece é LGPD porque viu por cima ela conhece a cláusula ESB porque o J só fala disso ultimamente ela sabe muito bem sobre responsabilidade penal e ainda o problema é o cara que vira especialista pela manchete ele fala isso aqui eu já entendi isso aqui pra mim é fácil isso não subsiste você precisa de um estudo mais denso não necessariamente precisa ser formal fazer uma estrada não é uma única porte de entrada para esses estudos mas o que a gente vê é que as empresas vão buscar especialistas inclusive na academia olha você entende bastante lavar dinheiro na teoria mas dá uma olhada na minha operação e faz um parecer porque você estudou muito e você consegue ajudar nisso então a academia foi algo que ajuda muito nessa inserção mas eu acho que para as pessoas se inserirem nesse mercado e conseguirem responder mais oficialmente sua pergunta elas vão ter que ir para nichos e para empresas específicas então por exemplo eu quero vender um produto de prevenção para o mercado financeiro então eu tenho que estar no IPLD por exemplo o Instituto de Prevenção dos Profissionais lavar dinheiro e financiamento do terrorismo e para falar o nome inteiro eu preciso tomar um fôlego que é grande e eu vou ter que estar na Febraban não como um player importante lá mas nas palestras conhecendo quais são as necessidades porque às vezes eu quero vender um negócio e os caras estão não, isso daqui já é problema dos prazos isso daqui nem chegou eu preciso de alguém que faça isso daqui precisa conhecer teu cliente precisa conhecer tua demanda e estar dentro das empresas então nós trabalhamos como jurídico interno de algumas empresas desse segmento ajuda porque você conhece demanda por dentro não é uma informação privilegiada não é que eu estou ali só para eu conseguir conhecer onde eu preciso consultar e ir lá e vender mas só conhece bem uma empresa quem tem acesso a sua operação mais interna porque é como você falou eu vou também conhecer a empresa só pela fachada só pela manchete não, eu preciso me substancializar naquilo então eu acredito que é muito importante você ir se inserindo nos nichos eu quero ir para o mercado financeiro então eu vou para a comissão da OAB que trabalha com isso vou conhecer o cara no regulatório que eu trabalho no banco tal vou ver não de maneira mal intencionada porque eu não tenho tanto essa parte comercial meu sócio tem muito isso ele é muito bom para essa parte comercial eu sou mais acadêmico mais no trabalho de back office mas acaba convencendo pela sinceridade olha eu não quero vender negócio que você não precisa mas eu vi a tua operação eu sou um técnico sou um especialista nisso eu vi que você tem a necessidade então eu acredito que está no dia a dia muito importante só alcança aquele negócio que o Silvio Santos fala isso 10% de inspiração 90% de transpiração então você não vai conseguir as coisas porque você está em casa no sofá e pensando qual que é a melhor pergunta para emitir para o mercado financeiro você tem aquela ideia e pensa putz é isso que eu vou vender não é no dia a dia novamente no batidão que você está batendo cabeça fazendo coisa chata fazendo aquilo que não é o sonho da sua vida cara mas tem aqui uma oportunidade dentro daquele mundaréu de coisas para fazer é o trabalho do dia a dia eu tenho para mim que você só descobre aquilo que você ama que só descobre aquilo que tem o potencial quando você está fazendo bastante coisa e daí dentro dali alguma coisa se destaca o estudo acadêmico o estudo mais denso ajuda muito e está dentro dos nichos onde você quer atuar porque uma pessoa que me ensinou muito sobre prática mercado sobre como ser um bom profissional e um profissional eficiente foi a Sandra Madzabuki que é CEO do grupo AML que é um grupo que trabalha com previsão lavagem e financiamento do egoísmo e ela falava olha você tem que ir para o mercado regulado porque você vai tentar criar uma necessidade para então vender uma solução para essa necessidade pode conseguir mas é um trabalho muito mais estiluante e às vezes você está criando um problema para vender solução isso é uma preocupação que eu tenho nesse mercado com objetivos também eu tinha um sócio que falava que a maioria das coisas que acontecem tecnologia ela cria um problema que a gente não tinha ele fala assim o celular veio e criou um problema que você não tinha agora tem que vender a solução eu não acho isso honesto eu não acho honesto você sentar numa mesa com um empresário com um gerente de operações e falar olha se você não fizer isso o mundo vai acabar não tem que ser um problema que ele veio é muito assim isso me lembra muito a LGPD agora eu não queria falar isso eu tenho muitos amigos que trabalham com isso mas é mesmo que eu trabalho são sérios que quebraram no meio do caminho já na cabeça a LGPD para algumas pessoas ficou mais importante que a Constituição Federal meu Deus e se você não cumprir com a LGPD as pessoas na rua vão te pintar sabe como os alemães faziam com os judeus no holocausto que assim é um absurdo comparar com isso mas colocava Marcelo para dizer você é o cara que não está em conformidade com a LGPD as pessoas vão te pintar na rua as velhinhas vão falar LGPD é não conformidade e vão te bater com a bolsa a gente sabe que não é assim criou-se na LGPD e você falou com muita propriedade criou-se existe uma demanda sim uma demanda importante muito mas criou-se uma artificialidade da demanda mais importante do mundo que se você não tiver você quebra no mercado e é importante sim com outras coisas então eu não acho isso honesto isso não subsiste porque em algum momento o empresário vai perceber que aqueles ísimos que você passou eram infláveis e ele não vai adquirir confiança você vai conseguir um, dois, três, quatro clientes depois você vai cair no mercado então ir para mercados regulados que já tem necessidade e você vai estudar e dar a sua particularidade eu acho que é uma dica muito preciosa e assim quão lucrativo é esse nicho? eu quero dizer assim porque tem nichos que às vezes tem volume e tem trabalho mas não são lucrativos você pega assim um trabalhista às vezes você vai trabalhar muito tempo para criar uma carteira muito no sucesso e tal é lucrativo? e qual é o tipo de trabalho que é mais interessante pensando no advogado que vai querer trabalhar com algo parecido vai para ser um advogado interno na empresa porque é aí que está o ouro faz esse tipo de trabalho aqui eu acho que sim é um mercado bastante lucrativo porque vamos ser sinceros é um mercado que tem muito dinheiro não vai deixar de ter dinheiro e assim se o mercado financeiro começar a quebrar eu vou ter uma preocupação muito maior no sentido de uma desordem social que não está acabando porque se os mercados forem perecendo esse vai ser o último esse vai ter que se manter só porque ele é uma base da sociedade então é um mercado que não vai quebrar é um mercado que tem demandas demandas muito grandes demandas muito especializadas e demandas muito como que eu posso colocar demandas que vão se atualizando muito rápido então não vai ter uma consultoria que vai resolver para sempre necessariamente você vai estar trabalhando nesse mês se você trabalhou uma vez trabalhou bem você consegue uma capitalização para a consultora trabalhando é inerente do negócio é inerente é um negócio que vai ter que estar se atualizando vai ter que estar se revisando seja porque o perfil do cliente vai mudar seja porque a instituição vai para as outras áreas seja porque o mercado dele vai estar mudando seja porque a sociedade vai estar demandando outra coisa porque o Estado vai estar em conta para a regulação é um mercado muito lucrativo porque ele tem muito dinheiro os riscos aos quais ele está exposto é muito grande então ele vai desembolsar uma grande quantia para estar bem aparamentado nessa situação então eu não tenho dúvida que é um mercado bastante rentável e em termos de área de atuação olha eu posso falar daquelas que eu já atuei que eu atuo e que eu vejo que tem uma certa capilaridade oportunidade para quem está começando estudando para quem quer se inserir você trabalhar dentro de uma empresa você vai ter a rotina de um jurídico interno de um advogado como em qualquer outro lugar mas você tem como se destacar não fazendo só a resposta a processo contencioso não só apagando incêndio que eu não gosto dessa ideia que o advogado é o bombeiro é quem apaga incêndio porque nas empresas que nós trabalhamos com o jurídico interno a gente tenta evitar que o centro se alastre então isso já vai ser um diferencial muito grande porque as pessoas estão só esperando vir a demanda serem reativas e no máximo resolver o problema com uma certa margem de sucesso você se antecipar e criar procedimentos para que a empresa nem venha a ter problema no final do ano o empresário ele reconhece que olha tinha tanto problema nessa minha área e de repente não teve mais nada então você consegue um destaque ali mas você trabalhar com consultorias especializadas não só no preventivo mas a emissão de pareceres e você fazer uma advocacia ainda que contenciosa focando em prevenção de outros problemas também é um nicho bem interessante porque claro você pode vender consultoria no sentido de olha eu tenho aqui uma expertise em fazer PLDFT eu tenho uma expertise em fazer compliance direito penal preventivo vamos fazer o mapeamento da sua empresa ver quais pontos podem ser melhorados e a partir disso você segue a tua operação mas também como as pessoas nos contratos advogados quando já existem problemas é você pegar um problema e tentar desse problema ter um feedback ou como a gente gosta de falar um feed forward para frente uma retroalimentação de tudo bem você teve esse problema mas deixa eu ver tua estrutura e ver se esse problema ele não está no procedimento que está falha ele vai dar outros problemas necessariamente iguais então mesmo no contencioso eu vejo que há um espaço para quem tem se não uma atuação preventiva uma mentalidade preventiva para você conseguir em cima de um problema tentar bolar outras soluções para que aquilo que já está sendo um trauma para o empresário já está sendo um trauma para o gerente para o gestor não venha a ser novamente muito bom bem legal inclusive o Caio falou bastante sobre as tecnologias que estão sendo implementadas no contencioso é um assunto bem delicado porque muitas dessas tecnologias estão tirando o trabalho manual que envolviu alguns advogados então conecta bastante com o que você está trazendo porque sempre tem uma forma de você solucionar diferente do que você está fazendo você aqui não conseguiu enxergar ainda então isso por si só se torna um diferencial no negócio bem legal e só para fazer um apontos desculpe o D.O.P mas você tendo conhecimento da empresa enquanto um ente mais orgânico isso te ajuda muito porque se você é uma consultoria que se isola fala vou resolver esse pontinho você não vê que existem outras áreas dos outros problemas agora quando você tem uma visão mais orgânica mais integrada da empresa você vê que o comercial ele bate a cabeça com o jurídico nesse ponto mas ele funciona bem com o atendimento não sei se o tipo vai bem mas o financeiro não tanto mas o marketing é assim então você ter essa visão mais global trabalhar de maneira mais orgânica e dar um espaço para as pessoas contarem as suas histórias porque a gente está falando muito aqui sobre serviços mas o foco são as pessoas você vai trabalhar para pessoas nas soluções para pessoas prevenindo ou resolvendo o problema de pessoas então você tendo acesso a essa massa mais orgânica da empresa você vai conseguir entregar esse trabalho mais de qualidade menos isolado e muito mais integrado com as outras soluções e problemas muito bom bem legal bem legal olha eu vou cair numa última etapa aqui e lamentar porque está muito bom o bate-papo realmente mas eu vou perguntar para você que vai estar numa última etapa que está muito legal olha marketing jurídico ou marketing digital para advogados como alguns procuram de formas diferentes você sabe que vem repercutindo bastante na mídia você deve ter acompanhado provavelmente foi atualizado agora está sendo atualizado inclusive um reparo naquilo que a gente fala aqui ainda não é uma coisa assim está certo já pode começar está sendo atualizado os artigos já estão sendo votados foram quatro artigos até agora só isso vai levar um bom tempo ainda para concluir os dois artigos queria começar perguntando a sua opinião com relação a esta mudança que está acontecendo depois que você contasse um pouquinho como é que vocês atuando numa área tão específica assim dentro do direito empresarial vocês fazem o próprio trabalho de marketing jurídico o que está incluído nesse trabalho que vocês fazem olha eu respondendo a sua primeira pergunta eu acho que o mundo está mudando a sociedade está se atualizando e o advogado não pode ficar atrás parece muito um papo de vendedor parece um slogan de empresa de quinta categoria mas é verdade porque eu sempre conversei nas universidades nos treinamentos e com as pessoas de que nós fazemos uma advocacia moderna advocacia moderna não só dentro daqueles chavões e não usamos gravata de nós possibilitamos que se venha de tênis não só isso mas tem uma mentalidade mais moderna de não ser tão beligerante porque todo mundo é seu amigo todo mundo colabora com você no ambiente de trabalho então ministério público delegacia de polícia a fiscalização não é tua inimiga você ter um trânsito fácil você ter uma postura muito mais conciliadora do que ser aquele advogado beligerante beliculito debaixo da mesa tem ainda um espaço para isso mas acredito que cada vez mais está se reduzindo e a sua pergunta era no sentido de do que você como é que primeiro como você enxerga essas mudanças aproveita a atualização e depois como é que vocês como escritório como um escritório bem boutique diria bem focado bem especialista fortalece a marca as oportunidades quais ferramentas como é que você fala opa eu faço meu marketing desta forma com este público bem nichado até que demorou para eu me perder nem de raciocínio eu estou feliz até que eu consegui manter mais ou menos mineralizado o cara quando tem muita ferramenta assim na caixa não é a pessoa passa muito de falar sabe que refluxo de um ponto vindo por outro de repente você está falando de uma coisa que você nem sabe mais conectado o cara tem uma do podcast pois é onde que eu estou mais ou menos estou conversando com os amigos sim mas também estou no podcast mas com relação a como que eu enxergo isso eu novamente não vou nem 8 nem 80 não acho que um advogado ele tem que ser um tiktoker eu acho que talvez possa ser mas não que só lá você vai conseguir vender teu serviço não acredito que uma cisudez a característica da advocacia mas uma certa seriedade a característica de um profissional não só o advogado mas todo o profissional porque é claro eu quero uma pessoa que seja engraçada que seja dinâmica uma pessoa que seja um pouco mais atualizada mas eu preciso de uma pessoa que resolveu meu problema eu preciso de uma pessoa que tenha a seriedade e a responsabilidade para lidar com algumas coisas que são sérias são confidenciais são complicadas então eu acho que tem que se modernizar mas também não cair num esdrúxulo não cair num esculacho mas é aquela velha história é uma linha bem inteira mas também é aquela velha história da faculdade que você não vai abrir teu escritório sentado na mesa e esperar o cliente vir você tem que se inserir no mercado você tem que se abrir um pouco mais para isso você tem que entender novamente que o direito não vai editar o rumo da sociedade mas sim o contrário então se as pessoas estão mais nas redes sociais se as pessoas estão buscando mais serviços na internet se as pessoas estão abertas mais à digitalização na sua vida como que o advogado vai ficar numa postura reticente não tem como não tem como eu acho que a chave para o insucesso a chave para a estagnação é você não acompanhar a evolução natural da sociedade eu tenho muito essa postura apesar de ser acadêmico eu não sou muito militante de tentar ter uma ideia e falar eu tenho uma ideia o mundo tem que se encaixar na minha ideia não eu vejo mais qualquer ideia com o que eu consigo me encaixar nela eu acho que assim a gente tem mais organicidade a gente vai conseguir dar nossos pitacos nossos toques à realidade também mas então eu vejo que é necessário sim essa atualização legal nós nos abrirmos para algumas novas perspectivas fico feliz que o AB está olhando para isso mas está olhando para isso com um olhar regulatório porque se não vira festa se não vira bagunça e está bem legal diga-se de passagem porque está sendo aprovado eu acho eu acho eu acho que sim eu esperava uma coisa um pouquinho mais genérica e não está tão genérico dessa vez está aplicado eu esperava algo mais traçado e não está se vendo a demanda mas falando opa espera lá nós somos uma profissão nós somos uma classe a gente tem que fazer esse negócio mas temos que fazer bem não dá para ver a festa e também não dá para você solidificar tanta coisa de não poder entrar novas realidades e como que a gente faz o marco de escritório até pensando bem e a gente pode conversar isso depois é uma área que a gente não faz tanto a gente podia ter uma inserção maior nas redes sociais mas a gente podia melhorar essa parte podia não nós devemos melhorar essa realidade mas eu acho que a melhor propaganda é o bom trabalho feito eu acredito assim não tem marketing tão bom que consiga dar sustentação a uma coisa que é ruim ou o marketing não é verdadeiro que não é o que nós queremos fazer então se eu não tiver eu sempre digo que é claro as pessoas podem comprar pela embalagem mas se ela não gostar do conteúdo não compra de novo a embalagem bonita por si só vende mas vende pouco para nichos ruins e não se sustenta no mercado então para mim a melhor forma de marketing é o trabalho bem feito e é o boca a boca mais não é aquele boca a boca antigamente de que eu começo advogando para minha tia daí minha tia indica outra pessoa essa outra pessoa indica outra e eu vou falando na rede de clientes é você saber se inserir nesses mercados mais especializados ali dentro fazer um bom trabalho e sempre ir se inserindo como um especialista no assunto então vejam o que aquilo que eu estudo é com o que eu trabalho então quando eu publico um artigo numa rede científica bastante conceituada quando eu faço uma dissertação e logo lanço um livro desse tema o mesmo público que me contrata como profissional pensa poxa o cara escreveu um livro sobre isso o cara está vendo no podcast e o cara mencionou especificamente PLDFT então eu acredito naquilo que falam que você a todo momento vai estar fazendo a enunciação do seu trabalho bom então e a todo momento que eu estiver falando se eu estiver falando com propriedade se eu estiver falando com cases do fundo olha o mercado que eu gosto que eu estudei que é legal não eu já trabalhei nessas empresas nessas instituições eu ainda estou lá eu estou nessa associação eu estou estudando um tema desse sinal AB eu estou fazendo meu doutorado mais ou menos sobre isso então é você sempre ser a marca do seu negócio eu acho que ali a gente consegue ter um pouco mais você sabe que tem uma lógica que eu gosto de passar para os advogados a gente tenta explicar de maneira simples quando você quando você atua no mercado como o teu que é um mercado extremamente nichado e que diga-se de passagem não é um mercado ativo de pesquisa então como você bem colocou a maior parte dos meus clientes eu trabalho no preventivo o empresário não vai no Google buscar como me prevenir eu só você está financiando e é um mercado fechado só para não parêntese você fala ninguém vai buscar um profissional um advogado também mas um profissional de consultoria de PDFT de direito de pedáculo preventivo na lista amarela que hoje em dia não existe mais mas aqui o pessoal eu vejo que tem um pouco mais de dados sabe o que é ninguém vai buscar no Google você vai buscar você vai buscar pessoas que já estão lembra aquilo que eu falei no começo pessoas que estão fora do mercado mas estão um pouco dentro eu vou buscar um cara que já fez uma consultoria uma empresa que eu conheço eu vou ligar para o diretor da instituição financeira falando esse problema um cara que está na associação então você necessariamente vai ter que estar nesse mercado porque é um mercado muito fechado e é um mercado que não vai pegar o aventureiro de fora vai pegar alguém que está ali por dentro claro no começo ninguém é de dentro mas você tem como ir se colocando de repente poxa esse cara ele está como um ator recorrente aí você consegue o negócio geralmente tem negócios muito muito nichados assim como o seu a necessidade de branding que a gente fala de marketing institucional não marketing ativo como tradicional que agora a OB vem aprovando para fazer posicionamento comprar a palavra-chave no Google ele ainda é mais necessário mais forte do que o outro você pegar um mercado mais tradicional de massa na advocacia o branding às vezes a marca pessoal não precisa ser tão forte então o que a gente costuma dizer poxa eu atuo em um segmento bem específico produza conteúdos artigos acadêmicos como você vem colocando aqui para que quando ele acesse a sua rede que seja o seu LinkedIn o seu site esteja coerente o seu discurso esteja condizente com aquilo que geralmente você fala o seu posicionamento porque acontece muito por exemplo o Adilene é um cliente que eu citei aqui ele é um cara que se posiciona e aparece com bastante frequência na mídia mas quando você entrava nas mídias dele não mais agora porque agora tem todo esse trabalho construído no site dele por exemplo não tinha aquela continuidade é um princípio de continuidade então ele era citado por exemplo no Migaz era citado em alguns canais como advogado referenciado que ele é mas quando ele saia dali a pessoa ia procurar porque a gente entra no site ou entra no LinkedIn puxa não tinha nada então ele fez esta roupagem para dar um pouquinho de sustentação para ter um princípio de continuidade mas não que aquilo trouxesse cliente então ele tinha uma visão muito clara eu apenas vou dar mais um sabe vou criar esse approach aqui entre a mídia e quando ele conecta-se comigo aqui através do meu escritório do meu site para ele sentir pô realmente esse cara é o cara certo para me atender então esse trabalho é muito bacana até porque o empresário o gestor enfim quem vai te contratar ele sabe por exemplo que o mercado LGBT está inchado ele sabe que o mercado de consultoria geralmente quem não tem muito onde se colocar coloca como consultor ele sabe que o mercado assim então ele sabe que tem o potencial de vir muita gente para ele que ele não sabe quem é então ele vai buscar referência de repente o cara ele está se apresentando ele escreveu um artigo ele se próxima ele tenta passar essa imagem que ele é especialista no assunto você entra no JusBrasil você entra no Kedim dele e está lá sucessões família tributária empresarial DPVAT porque DPVAT é uma área específica do direito se você vai escritório de dificuldade ele tem lá família cível criminal DPVAT DPVAT assim um dia eu vou abrir uma pós-grasão DPVAT porque vai ter mercado caraca então é justamente o que você falou não tem coerência e eu achei muito curioso eu sempre acordei muitas minhas redes sociais não para fazer um postura artificial eu sou muito geralmente meu pai fala quem é honesto quem tem dinheiro quem é honesto quem tem poder não fala então se eu falar que eu sou honesto que eu sou real parece muito o papo de paredão no BBV não sou uma pessoa real eu voto a pura eternidade mas você vai estar parafrescendo o Fiuk aqui exatamente parece um espérico parece um espérico que vai ser sempre uma referência mas eu nunca me preocupei em fazer uma imagem comercial por si só mas sim aquilo que eu faço de trabalho eu também vou passar aquilo então se eu entrar na minha rede social a primeira coisa que vai ter minha esposa que é a coisa que eu mais amo na minha vida a Vanessa vai ser sempre o destaque lá na rede social mas vai ter PLFT vai ter compliance mesmo que esteja estudando uma coisa diferente como política pública vai ter uma conexão com política pública preventiva política criminal preventiva então vai ter sempre essa conexão porque eu achei muito interessante eu sempre pego nas redes sociais tem pessoas que eu encontro na rua que eu não encontro faz anos faz 5 anos e eles sabem o que eu estou fazendo hoje poxa você está no podcast você está trabalhando com isso porque você passa de uma maneira orgânica não é aquele marketing de quero trabalhar eu vou trabalhar olha estou fazendo isso estou nisso e eu achei muito legal que você me conheceu pela indicação do Dante e pelo LinkedIn então eu até fui voltar no LinkedIn e falar meu Deus do céu o que será que está em 2013 ou está um negócio legal claro pode ser melhor eu ainda tenho muita pretensão e confesso que eu sou um exemplo de advogado que quer se interessar por isso mas ainda não entende muito então preciso buscar tenho que saber essa minha limitação mas a pessoa vai no meu Instagram a pessoa vai no meu Twitter a pessoa vai eu sempre abominei assim o cara que tem uma postura séria trabalha com uma postura mais tradicional você vai no Instagram dele e é só não que não possa ter isso mas você tentar associar a tua imagem profissional com a pessoa porque no fim das contas é a mesma coisa não tem um cara que é bom profissional é uma pessoa o inverso também se o cara não é uma pessoa séria também não vai ser profissional bom então se formem bem como pessoas sejam sérios como pessoas que o sucesso profissional é a sua consequência isso é algo que eu sempre acreditei o marketing não faz milagre no final das contas isso que você traduzindo o que você falou o marketing não vai fazer milagre se você não estiver fazendo um bom trabalho tem que ter entrega o da o da o da o que faz faz milagre mas os outros não fazem João traz o contrato Lucas só quero agradecer para a gente ficar mais uns dois dias falando aqui muito bom mesmo eu fiz 10% das perguntas que você começa a falar e gata e é muito bacana você entregou muito muito conteúdo parabéns mas aí o problema é que eu não paro de falar talvez 10% das perguntas mas como eu gosto de falar se não tivesse interessado a gente teria cortado com certeza vou pedir para você deixar uma mensagem final e deixar os seus dados de contato como é que as pessoas te procuram se o escritório está aberto a parcerias também muitos escritórios nos acompanham estava legal você transmitir um pouquinho de como eles te encontram claro primeiro novamente obrigado pela oportunidade eu fico muito feliz de um ambiente como esse que é muito rico que tem um acesso a uma capitalidade muito legal que estão falando de coisas novas com pessoas novas com ideias novas então isso eu fico muito feliz pelo convite quem ganha sou eu eu fico muito grato de coração as minhas redes sociais pessoais é Lucas Teiner LinkedIn Instagram Facebook e eu adoro conversar com as pessoas adoro conversar com alunos com outros profissionais se tiverem dúvidas qualquer coisa eu gosto de bater papo então eu não eu não tenho nenhuma residenção da abertura quanto a isso o escritório é o Rocha Teiner advocacia e consultoria que atua principalmente nas áreas de direito criminal direito empresarial preventivo por favor e a última mensagem que eu deixo eu me preocupo muito com essa nova geração e com as pessoas que estão muito influenciadas pela realidade das redes sociais que não é uma realidade por si só e que acabam se frustrando com o mundo real por não necessariamente saberem como as coisas funcionam não não culpem essas pessoas porque venderam a imagem equivocada então eu acho que estudar trabalhar e ser correto é um segredo pra tudo de coração eu acho que não tem muita muito segredo além disso porque tem um livro que eu gosto muito que é o Andar do Bêbado que ele fala que as pessoas que tem sucesso são aquelas que mais tentaram porque estatisticamente é verdadeiro isso a pessoa que tenta 10 vezes ela tem uma chance a pessoa que tenta 100 ela tem mais então o 14 bis foi 14 por uma razão se tivesse chegado se uma terceira a gente tinha conseguido então estudar porque não tem atalho eu acho que tem que estudar tem que sentar a bunda na cadeira tem que fazer o trabalho em fadonho tem que ler tem que se interar tem que ler notícia não tem uma área que você consiga o sucesso só fazendo reunião tomando café e fazendo a parte legal o trabalho sério o arroz com feijão que ali você vai descobrir a sua vocação e a confiança no processo não foque em resultado não foque que eu quero chegar naquela área específica ou naquele lugar específico foque em aproveitar o processo porque você fazendo bem isso o resultado necessariamente vai vir isso não tem dúvida muito bom tchau fiquei bem animado aqui só fiquei preocupado com o nosso balanço aqui de empresa mas acho que sempre poderia esconder melhor eu fiquei preocupado não ter pregastado o dinheiro que você está recebendo aqui vou te investigar bom para você que está nos ouvindo já sabe esse é o momento de você se inscrever deixar o seu comentário corre lá no Instagram a gente vai colocar depois essa publicação uma baita aula então segue o Lucas lá porque de fato o cara compartilhou muito conhecimento aqui deixa o seu comentário sua crítica sua dúvida sua pergunta para o Lucas que depois a gente transmite para ele para você que está vendo pelo YouTube da mesma forma se inscreve e a gente se vê obviamente nos próximos podcasts um abraço e valeu valeu e valeu e valeu